Música Eu prefecho o seu final Com meu rock Com mais velho sou um general Katakuri Do que a Tata Big Mom Você não tem noção Sou um homem que fale um peirão Gerote Katakuri Filho da Big Mom Batalho pra cá minha família prevalece Prefecho em volta tudo impedido Qualquer empecilho Garantindo que a festa do chá aconteça Os três generais doce Eu falo um milhão Daí nossa família vai ter sua perdição Coloca-se no café da sua filha Sabe que põe Me vejo o futuro zero Aqui na hora do seu acertão Logo a festa vai acontecer Esse encantamento você irá morrer Claro de vocês eu consegui pregar E o de vocês irá sobreviver Tanto a traidora por irá ruir Não pode atingir Um monte, um monte no fim Com quem diria o fim Pelo que fez a mama você Aqui hoje irá morrer Aqui não conseguirá fugir Vou mostrar que sou melhor que você Eu vou te destruir Essa é a polícia militar e nossa ira É verdade que mostraram que nem a minha família Pode morrer no mirar Sabe que a tortura Eu mato lentamente com o meu motor Do pirata da Big Mom Você não tem noção Sou o homem que vale um milhão Essa é a polícia militar e nossa ira É verdade que mostraram que nem a minha família Porque para não perder eu sou o mais forte Vejo seu futuro, seu futuro é a morte Eu prevejo seu final, o meu rock E mais velho, sou um General Katakuri Toda sua tentativa é só um desejo fútil Não vai me acertar com algo tão inútil Então no fim Como que essa alma salvando se não passa por mim Lamentar a sua morte é tudo o que você pode fazer aqui Já que aqui será o seu fim Eu antecipo cada copo, não deixo nenhum espaço Não encoste em mim, irmão, não vai sobrar meu pedaço Utilize qualquer ataque que merece, tudo certo Agora é um pra que eu retire sua perna, o seu braço Fateado, sufocado, como pressa, era e morrer As verdades, um ótimo, ótimo ambiente, vai tremer Consegue me atingir, eu entendo sua frustração É impossível, pois jamais encontrei minhas costas do chão Os que julgaram, me aparecem, levando do meu espírito Vocês são a minha família, então você me soa atingir Não fizeram com o meu caso, eu me mantenho na concorda O que tem própria família, nunca mais sou minha guarda Mas fraco, não vou se interferir na minha batalha No meio do combate, eu não preciso de ninguém Nem algum de você que derrida, tu te abra de palha Ok? Mas tem que irrite-me também Mesmo que seus socos sejam mais velozes que o meu Aqui eu irei superá-lo no fim Não há futuro aonde você consiga pensar de mim Acabou daquele morte Você é um homem que vale 1 bilhão 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 Eu prevenjo seu final com meu ranking Os mais velhos do general, gata curir Gata, 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 gata Gata, gata, gata Gata, gata, gata Gata, gata Gata, gata Gata, 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 gata Obrigado.